Vai ser difícil fazer o retorno aqui, mas eu vou ter que tentar, não tem jeito, vamos ter que fazer o retorno aqui mesmo pessoal, tem que fazer aqui mesmo, porque não tem outro lugar pra gente voltar, galera, eu errei o caminho, galera, errei o caminho e pra frente não tem como voltar, vamos ter que fazer o retorno, opa, apagou o ônibus, aqui nessa, nesse desvio de madeira aqui, vamos jogar bem na beiradinha aqui, e vamos, malobra, bota o cinto aí pessoal, como é que tá aí em cima aí, tranquilo? Pessoal tudo com a perninha dura, beleza, pera aí, o cara tá me ajudando na manobra lá, pode ir, sai do meio, vou jogar aqui assim, melhor que não dá pra enxergar lá atrás, vai bater, sai daí cara, o cara não sai, pera aí, vamos jogar pra frente mais um pouquinho, jogar lá em cima do barranco mesmo, isso, o cara tá me ajudando, mas na verdade tá me atrapalhando mais, mais do que ajudando, isso, vem, vem, pode vir, isso, o cara da moto tá duro ali ó, em vez de sair dali também que tá perigoso, aí, opa, aí galera conseguimos entrar, beleza, sai daí cara, Vamos jogar bem pra frente, agora vamos tentar jogar, tentar abrir caminho aqui ó, o cara não sai dali hein, jogar bem pra cá, e o outro, o outro dançando aqui, agora que eu vi, o outro dançando ali embaixo Isso, vai dar bom galera, vai dar bom, vamos ter que voltar por uma estradinha estreita que tem lá na frente, isso, sai daí, olha o cara, o cara dançando ali ó Aí, agora vai, aí, aí beleza, eu acho que agora já vai galera, acho que agora já vai, vamos jogar aqui em cima, todo mundo escrevendo a palavra ônibus no chat tá, passamos GG no chat, agora a gente vai ter que passar por uma estradinha estreita galera, Na beira do precipício, onde só tem uma cerquinha de madeira fazendo a segurança, eu passei ali na hora que eu vim, mas eu errei o caminho, não era pra cá não, olha só, que lugar perigoso, o pessoal veio fazer o turismo, já escreve aí a palavra ônibus no chat, deixa teu joinha, compartilha e segue a página, vamos lá, vamos passar ali Olha a estradinha que eu falei aqui ó, só uma, uma cerquinha de madeira, pra defender aqui, pra gente não cair no abismo, olha aí, olha aí, olha aí galera, que perigo em um ônibus desse pesado, carregado de passageiro, opa, opa, como é que vem aqui, beleza, muita calma nessa hora, Muita calma reduz Também não posso estragar o meu ônibus né galera, essa relíquia Isso, jogando aqui bem encostadinho no, na cerca, sem quebrar o retrovisor, já vai deixando teu joinha, compartilhando e seguindo a página aí hein, aqui passou, passou tranquilo, tranquilamente Vamos embora galera, vamos voltar, agora eu tenho que levar eles lá na rodoviária, ali no centro da cidade, vamos meter o pé, eu errei o caminho, fui cortar caminho ali e não, não deu certo, vamos lá, nosso destino é rodoviária na cidade, segura Motor Ah, aqui é uma, a gente tá na Indonésia, a gente dirige na contramão galera, a gente dirige na contramão, morra, esquecido disso A gente tá na Indonésia Acelera, acelera muito, aí a cidade ali na frente galera, coisa estranha de dirigir na contramão né, a gente tá no mapa da Indonésia, então a gente dirige assim ó, na contramão Eita aí, como é que eu faço mano, como é que eu faço o, esse, esse balão aqui, eu entro, eu viro aqui a esquerda? Coisa estranha galera, como é que eu faço? Eu viro aqui a esquerda, eu acho que é né Pera aí que eu tô perdido, eu acho que é aqui né Ó, 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 ó meu querido Vou percarga na, na Indonésia Caramba Cheguei a me perder ali, fiquei meio encafifado agora É aqui a rodoviária, ó, pra passar esse cara aqui que tá meio lento Viu, viu, é aqui ó, rodoviária, meu Deus, tô perdido nesse trânsito É aqui ó Meu Deus do céu, coisa estranha, tá Vamos entrar aqui a direita, rodoviária, eu acho que a entrada é aqui né Eu já não sei mais nada, não entendo mais, não entendi foi mais nada Com licença, vou cortar a frente Eu já não sei galera, não sei se a entrada é por aqui Vai por lá, não, por aqui né Meu Deus do céu, já não sei se eu entrei pela entrada ou entrei pela saída Mas beleza, chegamos Vamos deixar os passageiros aqui na... Eu paro aqui agora? Eu fiz o outro vídeo que eu estacionei meu ônibus de ré O pessoal ficou rindo de mim galera Vamos estacionar de frente aqui ó, vamos parar aqui E chegamos no nosso destino Deu bom galera, GG Deixa o teu joinha, compartilha e segue a página aí Pra não perder os próximos vídeos, ó Rebaixei o busão Pegamos Então nessa, um abraço e... Fui! 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 Fui!